Eles acontecem com frequência na correria diária do trânsito. Os acidentes são quase inevitáveis, quando o condutor deixa de obedecer as regras mínimas estabelecidas pelas leis de trânsito, ou quando se distrai com pensamentos, músicas, um malô para o colega que vai passando. E o que dizer daquela batidinha traseira? O motorista que colide com o veículo atrás do outro é o culpado, certo? Errado! Se comprovado que o motorista que seguia à frente provocou o acidente, ele é responsável pelos prejuízos. Mas para que essas comprovações aconteçam, é necessário aguardar a chegada do órgão de trânsito no local do acidente. É bom chamar o DMTU para fazer o levantamento até para respaldo dele. De acordo com o diretor do DMTU, a recomendação é para evitar dor de cabeça para ambas as partes. A vítima ganha respaldo jurídico e o culpado pode ser beneficiado também, se livrando de possíveis chantagem, chateações, que geralmente surgem nos acordos verbais. O DMTU vai lá, atende ocorrência, por mais que a pessoa, não, eu vou pagar. Mas aí ela vai assinar um formulário se responsabilizando em pagar. Até porque o servidor público, ele serve como testemunho e ele tem fé de ofício. Se a pessoa lá se comprometeu em conciliar e vai pagar, ela assina um documento. E caso ela no outro dia não cumpra com a palavra, aquele formulário, aquele documento que ela assinou vai valer como prova judicial a título de execução no Juizado Especial Cível. Nem sempre os acidentes podem gerar multas, retenções e remoções de veículos, explicou o diretor. A não ser em casos de licenciamentos vencidos e de lesões corporais graves. Até aqueles não habilitados podem se sair melhor dessas situações com a presença do órgão de trânsito do que ficar preso a um acordo que pode se tornar um grande problema à frente. Então tem que ter esse levantamento, tem que chamar a polícia. Caso a pessoa ser evada do local, o DMTU não tem mais como fazer o levantamento porque não está os dois veículos lá no local do acidente. É bom informar isso porque muita gente às vezes chama o DMTU, mas a outra parte já se evadiu, ela fugiu do local. Então essas pessoas, nesse tipo de situação em que um se evadiu do local, ela procura a delegacia, faça um boletim de ocorrência imediatamente e ela entra com uma ação judicial de pequenas causas no Juizado Especial Cível. E quando, esse outro caso, quando os proprietários estão no local, chame o DMTU, mesmo que for pagar, que a pessoa se compre, chame o DMTU para que a gente possa fazer o levantamento porque se a pessoa não cumprir com a palavra, ela pode entrar, ver com uma ação judicial, através desse laudo aqui do departamento.